Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva A madrugada é fria e é esperado Ê moçada, modão apaixonado aí pra vocês Quem tem morena tem paixão Quem tem as... Quem tem noria tem paixão Quem tem morena tem vaidade Quem tem as duza é o granhão da cidade Quem não tem nem o bom Antônio Luiz Passa, passa a vontade É isso aí gente, estou aqui A BR-116 indo pra Virgolândia Virgolândia, ô As pessoas falam na pecuária de Virgolândia Com certeza, estou ali em 30 Vai levando o seu toro mecânico O seu mini parque lá pra Virgolândia Com certeza Vai agitar lá, né? Com certeza É isso aí gente, tem hora que não tem jeito Eu não gosto de viajar, mas tem hora que o bicho vai pegando A gente vai pegando E é isso aí Então além de trindade tá aí mostrando aí Que Não é só Cada um de nós tem um sonho Tem uma história pra contar Tem uns tem uma história boa Tem uns tem uma história triste E a caminhada aqui é dura Você já viu nas redes sociais aí Então além de trindade Ele tem uns pensamentos De ser candidato Alguns anos Pra isso eu vou contar Eu tenho que contar com um padrinho Eu tenho que contar com uma pessoa forte Por trás, né? Com certeza E eu O resto pode deixar comigo, gente Que eu sou um cara que Eu me deparo com algumas coisas aí E se eu tivesse um poder pra resolver Com certeza Eu resolvia Eu resolvia sem medo Eu Corria atrás Pra conseguir Pra Ou piorar Ou melhorar aquela situação Mas com certeza eu ia melhorar A gente vê cada coisa acontecendo Esse mar de lama Esse lava jato Que acabou com o Brasil Acabou com a cidade que você mora Essas pessoas roubam Eles roubam não só o dinheiro Eles roubam de você Eles roubam do rico Eles roubam do pobre Eles roubam do mendigo Porque a prefeitura precisa De dinheiro Pra Pra resolver certas situações Remédio nos hospitais Remédio nos hospitais Dentismo pra cidade Os hospitais públicos Precisando de médico Precisando de As escolas municipais Precisando de professora Muitas coisas Que acontecem Às vezes a prefeitura Tem que reduzir Tem que mandar Arrancado embora Tem que Não pode contratar Contratar Médico Não pode contratar Dentista Não pode contratar Funcionário Né Então através Desses roubos Que acontecem Eles atingem muita gente Eles acabam Com a metade da população Eles acabam com a sua cidade Eles acabam com o seu bem estar Eles acabam com a sua Com o seu jeito de viver Com as suas economias Às vezes Eles acabam com tudo Eles fazem aumentar Os impostos Eles fazem aumentar O álcool O combustível Que fala Eles fazem aumentar tudo Através do roubo O roubo deles São muito São muito alto O roubo deles Não é roubo em pequeno É roubo grande Entendeu Aí o que acontece A gente fica assim A gente abate com essas situações A gente depara com essas situações E a gente fica querendo resolver A gente fica querendo ter um poder Na marra Pra gente Bater de frente Pra gente correr atrás É isso aí gente Meu nome é Antônio Trindade Você já sabe Tem uma história Tem uma caminhada Nas redes sociais Tem uma história de vida Dentro das redes sociais E tem uma história Minha Dentro do mundo O rodeio Não tive um grande sucesso Tive um pequeno sucesso É E eu estou Naquela expectativa Já viu aquilo Acreditado O homem que dá sorte No amor Não tem sorte em jogo O homem que dá sorte em jogo Não tem sorte no amor Mas através dessas duas aí Dessas duas mensagens Dessas duas palavras Fortes O homem que tem sorte no amor Com certeza É um homem realizado É um homem rico Por quê? Porque o amor Ele completa tudo Ele completa a miséria Ele completa A falta de dinheiro Ele completa O poder Ele completa tudo Quando você ama alguém Quando aquele alguém te ama também Com certeza E o jogo Quem tem sorte no jogo Ele atrai coisas Que não devem atrair Falsidade Ele atrai amizade falsa Ele atrai mulher Que não quer nada com você Só quer com seu dinheiro Só quer acabar com seu dinheiro Ele atrai muita coisa Quando você ganha um bom dinheiro no jogo Quando você fica aí Com um poder grande O poder do dinheiro O poder da grana Com certeza Ela atrai muitas coisas ruins Com certeza Ela atrai Ele atrai aquelas pessoas Que aproximam da gente Não por amor Não por amizade Sadia Não querendo ajudar a gente Querendo arrancar da gente Com certeza É isso aí É um mensagem Que o bicho está pegando O bicho está pegando A genipoca está peando As contas estão apertando E é isso aí Cada um tem uma cruz Cada um de nós tem uma cruz Nessa vida Nós tem que contar com o mestre Qual o mestre nosso O mestre de Deus O Deus O mais poderoso Aquilo de cima Ele ajuda nós a vencer Ele dá a inteligência Para nós vencer Esses obstáculos Esses problemas da vida Muitas coisas acontecendo E cada um de nós Tem essas histórias aí Mas para a gente vencer Essas histórias aí Ou boa Ou triste Nós temos que contar com Deus Nessa vida Nessa vida